Uma mulher foi atropelada na manhã desta quinta-feira na rua Porto Alegre, em frente ao Hospital São Francisco. No momento em que atravessava a rua, na faixa de pedestres, ela foi atingida por um veículo Logan, com placas de Enéas Marques. O motorista do veículo, José Zorzan, explicou o acidente. Eu estava passando na faixa e quando estava passando a faixa, fechou o sinal. Daí a mulher veio e se bateu no cara. Tu já tinha atravessado do outro lado. Seguia sentido centro ao bairro. Seguia sentido a polipímetro. Ia para a polipímetro. Mas fechou o sinal quando estava em cima da faixa. Já tinha ultrapassado a esquina. A frente do cara tinha passado a faixa, quando ela se bateu. Socorristas do SAMU prestaram atendimento à vítima, que teve ferimentos leves. A polícia militar também foi acionada e registrou a ocorrência.